Animal é o Ruzer Gaê, ela é Maria Eduarda Crieck valendo a disputa final Ela é Maria Eduarda Crieck a disputa final valendo a NTT 2015 aqui em Colorado Já partiu lá no primeiro tambor, já vai tocando pro segundo Maria Eduarda Crieck pra fazer bonito, vem de longe, vem lá do Rio de Janeiro pra brilhar no estado do Paraná Vem pra reta final, olha o chão, pode aplaudir aí em Colorado